O Corvo Meus olhos correm noite e dia Correm, correm para o teu olhar O Corvo vai bater no rio O rio vai bater no mar Meus olhos correm noite e dia Correm, correm para o teu olhar Tinha uma lua passeando no céu Tinha outra lua se banhando no mar Tinha também dois vagaluzes Vagalumeando pelo teu olhar A noite toda estava acesa e linda Milhões de estrelas a me namorar Mas eu só vi dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar E o Corvo vai bater no rio O rio vai bater no mar Meus olhos correm noite e dia Correm, correm para o teu olhar O Corvo vai bater no rio O rio vai bater no mar Meus olhos correm noite e dia Correm, correm para o teu olhar Tinha uma lua passeando no céu Tinha outra lua se banhando no mar Tinha também dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar A noite toda estava acesa e linda Milhões de estrelas a me namorar Mas eu só vi dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar Vagalumeando pelo teu olhar A noite toda estava acesa e linda Milhões de estrelas a me namorar A noite toda estava acesa e linda Milhões de estrelas a me namorar